Nós estamos entrando agora, deixando para trás, pai e mãe. É emocionante, por mais que a gente esteja preparado. Tchau, mãe! Vamos, gente, vamos! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha isso, gente! A blusinha dá certo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha gente, mudaram a bora em família diretamente da Bahia, aqui numa plantação. Acabamos de entrar e uma plantação de algodão. Olha o nosso escritório de hoje. Opa! Essa viagem está sendo fantástica. Olha isso aqui. Nesses 30 meses, visitamos 11 estados e a capital federal. Rodamos mais de 25 mil quilômetros. Houve momentos fáceis e outros difíceis, mas todos inesquecíveis. Gostaríamos de levar cada um de vocês na viagem conosco, mas como isso não é possível, a única maneira que achamos foi a de escrever um livro. Para nos apoiar, basta clicar no link embaixo desse vídeo. Nossa campanha acaba no dia 22 de novembro. Contamos com você! Tchau!